MANTENDO-SE NO CHAMADO Este é o tema do Devocional aqui de hoje. Sou o pastor Guilherme. Estou te convidando, se você ainda não é um inscrito aqui em nossos canais, a se inscrever e a participar diariamente conosco dessa programação. Quero lembrar a você que estamos tendo dificuldades para postar tanto no Facebook como no Instagram. Se você porventura nos acompanha por essas plataformas e percebeu que nesses últimos dias nós não colocamos aí uma publicação, eu peço que você, se desejar, acesse a nossa plataforma no YouTube, acesse o nosso canal no YouTube e então acompanhe esses últimos dias que nós colocamos ali, porque eu tenho certeza que vão te ajudar, tá bom? Se inscreva aí se você não é inscrito ainda e acompanhe conosco diariamente este trabalho. Hoje nós vamos meditar em Josué 22, versículo 5. Então somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos e guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele e os servais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Isso é maravilhoso, né? O servir a Deus de todo o coração e de toda a alma, ora, isso deveria ser o mínimo que eu e você deveríamos fazer para ele. O mínimo nosso deveria ser feito com a maior das empolgações possíveis. Nós sempre lembramos assim, inclusive conversando ontem nós falávamos um pouco disso, que as pessoas elas conseguem sentir muito prazer naquilo que fazem aí fora do mundo. Por exemplo, um homem que vai acompanhar o seu time no estádio de futebol, ele está em êxtase, dias antes daquela partida. Ele está empolgado, ele está animado, ele viaja longas distâncias dentro de um ônibus, às vezes pulando, cantando ali os gritos de torcida e para dirigir-se àquele estádio, chegando lá mais gritos, mais euforias, entra naquele estádio pulando, vibrando, talvez por durante 90 minutos ele faz exatamente a mesma coisa. Pula para um lado, pula para o outro, cria uma sintonia com aquelas pessoas que estão ali, que ele nunca viu, não sabe de onde são, mas repete os mesmos movimentos. Uma, duas vezes que aquele grito de torcida foi cantado, ele já memoriza aquilo, e ele entra numa êxtase tão grande, consegue transmitir uma emoção e uma paixão tão grande naquilo que ele faz, que a própria ciência diz que aquilo afeta diretamente aqueles jogadores no campo, na quadra, onde eles estiverem. Veja que impacto existe quando você faz algo realmente de coração. Na mensagem de uma igreja enganada pelo mundo, pregada no dia 28 de junho de 1959, no parágrafo 5, o irmão Brana falou de sanção, de sanção e comparou ele com a igreja, de sanção muito parecido com a igreja. Começou correto, começou certo, ele começou na direção correta, ele iniciou, ele foi chamado um poderoso homem de valor. Porém, ele começou servindo o Senhor em guardar suas palavras e cumprir seus mandamentos. E foi algo como a igreja, ela começou, como nós diríamos, na expressão popular, na expressão do mundo, com um pé direito. Sabe, querendo, cumprindo os mandamentos de Deus, alegres, fervorosos, perseguições não desanimavam a igreja, problemas aí diversos não dominavam a igreja, não de forma alguma afetavam a igreja. Começou assim, ele diz, começou a guardar os mandamentos do Senhor, e enquanto sanção seguia o Senhor, o Senhor usava a sanção. Enquanto a igreja primitiva, lá atrás, tinha em Cristo o seu absoluto, Cristo movia-se entre a sua igreja. Mas basta que esta equação se altere, que este caminho seja quebrado aí, para você ver um novo rumo ser criado, e desastrosamente o caminho que você seguir fora de Cristo é um caminho de perdição, de dores, de sofrimento, e é o caminho que a igreja tem escolhido caminhar. Eu falo igreja, a religião do mundo, de um modo geral, que professa crer em Cristo, grande maioria dela tem desejado andar por um caminho distante da palavra. Ele disse, Pois Deus pode guardar qualquer pessoa e usar qualquer pessoa que o segue, pois este é o negócio de Deus. Porém, quando nos viramos para o lado, distante das coisas de Deus, Deus não pode nos usar mais. Você está ali buscando a Deus na oração, você está ali lendo a sua Bíblia, você está ali nos cultos presentemente, sabe, se esforçando todos os dias. O que você vê? Você começa a ver uma força muito grande cuidando de você. Você começa a sentir a presença deste Deus maravilhoso, e você passa a entender que este é o teu lugar. Sabe, você reconhece que ali é a posição, a melhor posição para você. Todo homem, toda mulher que já esteve uma vez com Deus, ela sabe, ela nunca se esquece daquela sensação, daquele mover, daquela sensação de tranquilidade, ao mesmo tempo de êxtase, ao mesmo tempo de alívio, ao mesmo tempo agitado, porque aquilo é vida fluindo dentro de você. É um misto de sentimentos muito maravilhosos, que nunca mais é esquecido. Nunca mais é esquecido por ninguém que venha sentir aquilo. Mas ele diz, olha, porém, quando nos viramos para o lado, distante das coisas de Deus, Deus não pode nos usar mais. A igreja vai se tornando fraca quando ela se separa da palavra. Ela não consegue ter este vigor mais. As pessoas, individualmente, quando elas vão se distanciando da palavra, elas não conseguem mais sentir vigor na palavra. Não conseguem mais se alegrar com o cântico, não conseguem mais se alegrar com a própria leitura da própria palavra de Deus, que é o recado, é uma carta de amor direcionada para nós. Quando nós andamos firmemente, segundo os mandamentos de Deus, quando nós permanecemos nas páginas da Bíblia, olha só isso, quando nós permanecemos nas páginas da Bíblia e adoramos pela palavra escrita, o adoramos no espírito e verdade da palavra. Então, Deus pode usar qualquer indivíduo. Mas qual é o grande problema? Onde que está o engano da igreja? A igreja esqueceu disso. Ela está buscando cada vez mais a teologia, o conhecimento humano, a razão humana e deixando de lado essa palavra escrita, poderosa, que superou inúmeros reinados, passou por muita coisa. Ora, a igreja está querendo salvar sob seus próprios méritos. Ela não está entendendo qual é o seu chamado, qual é a sua missão. Nossa missão é dizer o que está dentro da Bíblia, é anunciar a palavra, não é o pensamento de A, de B, de C, mas é a palavra. Nós somos ensinados por isto, para sermos desta maneira, trazidos de volta a uma palavra original, para observarmos isto. Porém, quando eles tomam uma ideia para se desviarem após alguma outra coisa, então Deus não pode usar aquela pessoa, mas Deus não pode usar mais aquele indivíduo que julga, que julga não precisar mais da Bíblia, não precisar mais da palavra. Este indivíduo que julga ser assim, que é assim que tem que ser, que é assim que ele vai agir, Ora, este homem está chamando para si muitos problemas, muitas dificuldades, andar fora da palavra é sinônimo de fracasso. Olha, o que seria de nós se Cristo não tivesse nos salvado? O que seria da minha vida e da sua que me ouve aqui, que já aceitou a Cristo, não importa aí a igreja onde você está, já se rendeu a Cristo, está vendo uma mudança de Cristo acontecendo na sua vida? Me diga isso, preste bem atenção nisso, o que seria de nós se Cristo não tivesse nos resgatado da nossa viva maneira de viver? Hein? Talvez você estaria nas drogas, talvez você estaria aprisionado em um vício, ou do cigarro, ou da bebida, talvez você estaria entrando dentro desse terrível espírito da era sodomita, você estaria vivendo muitas situações adversas a essa que você está vivendo agora. Olha, Cristo resgatou você, colocou você para andar num caminho de verdade. Não se esqueça disso, não seja enganado por qualquer outra coisa, Cristo está arrastando você de volta para a palavra. Este é o teu lugar, é para isso que Ele te chamou, para que você manifestasse a palavra às pessoas, que você manifestasse o que está escrito para as pessoas. Desta forma, a sanção faz uma saliente representação da igreja de hoje. Quando a igreja começou, Deus podia usar a igreja, pois a igreja andava diligentemente após os seus mandamentos, os mandamentos do Senhor. Guardava todos os seus juízos, seus estatutos, e cumpria todos os seus mandamentos. E Deus estava com a igreja, porém, parece ser que há um certo lugar enfraquecido entre a igreja. O lugar do acesso, sabe? A palavra, da busca, da oração. Quantas pessoas acham assim, olha, bom, eu sou batizado já há algum tempo, eu não preciso de orar, sabe? Eu já vou no arrebatamento, eu já estou pronto, quando Jesus vir, eu vou subir com Ele, porque eu sou da igreja, sabe? Porque uma vez por ano eu leio a minha Bíblia, então eu acho que isso é tudo. Ora, se fosse assim, como seria fácil o Evangelho? Hein? Não seria fácil? Apenas pegar de vez em quando, abrir a Bíblia, sabe? Ler um salmo, ler uma coisa, nunca sai daquilo, apenas um salmo aqui, uma coisa ali, nunca quer algo a mais com Deus. Uma oraçãozinha curta, dois, três minutos, não avança mais naquilo, sabe? Não se esforça para ter um diálogo com Deus. E assim vai indo. Me diga, olha, seria muito fácil ser um cristão desta maneira. Mas observe o que ele diz, lembre-se, nós não estamos num piquenique aqui. Será que nós nos damos conta disso? Que o nosso chamado, não fomos chamados para curtirmos uma vida, que é o termo de hoje, né? É tanta curtição. E você curtiu isso? Você aproveitou aquilo? Parece que só fala-se, só se usa esses termos no dia de hoje. E a igreja parece que está gostando, está amando esses termos. Eu falo igreja, a religião, de um modo geral, ela está gostando disso. Sabe? Ela quer andar juntamente com o mundo, aproveitar do mundo também, curtir o mundo também. É assim que está. Então ele diz, nós não estamos aqui para um piquenique. Nosso chamado não é para um piquenique. Não é para festas. Não é para simplesmente, ah, sabe, o ajuntamento, me reunir aqui, e olha que maravilha que foi. É só festa. Na presença de Deus é só festa. Não. Ele diz, nós não estamos num piquenique. Você que não vigie dentro da sua casa, precisa ver o que acontece com os teus filhos. Não vigie, não para você ver o que acontece no teu casamento. Sabe? Não fique de guarda, não, protegendo a tua casa, orando pela tua esposa, pelo teu marido, pelos teus filhos, pelo teu emprego, pela tua escola. Quando as crianças saem pela manhã, não olhe não. Deixe aquilo acontecer naturalmente, correndo aí naturalmente. Você vai ver o diabo fisgar um após o outro. Não é piquenique isto. Porém, nós estamos em um campo de batalha. Do outro lado, contra mim, contra você, está os snipers, os atiradores de elite de Satanás. Prontos para jogar algo contra você. Ele diz, muitas pessoas, somente pensam que quando ela se torna um cristão, que isso é tudo, isso é tudo que eles necessitam fazer. Que isso resolve o assunto para sempre. Bom, eu já sou cristão, já tem tantos anos, isso não quer dizer nada. Contanto que ele seja um cristão, e todas as coisas, então, parece que virão facilmente. Ora, não é assim. Nós estamos em um campo de batalha. Cristo está chamando você para se alistar neste exército. Talvez isso te assuste, que você diga, bom, um exército, quer dizer que haverá batalhas, quer dizer que haverá lutas. Sim, haverá. Desde o primeiro instante que você nasceu, até agora, você está sobre lutas. Você está em um campo de batalhas. Qual é a vantagem, então, pastor, de aceitar a Cristo? A vantagem é que agora, você terá uma armadura completa, para revestir você, para proteger você de todos esses espíritos diabólicos da era. Da mornidão, sabe? Da indiferença, da calúnia, da maledicência, da roda de escarnecedores, do egoísmo, do achar que somos alguma coisa. Toda classe que você puder imaginar, ciúmes, invejas, tudo isso que antes feria você, agora não fere mais. Cada palavra torpe que vinha aí contra você, cada ensinamento errado, cada doutrina falsa que você ouvia e gostava, há pessoas que são como uma parabólica. Ele senta ali, ele começa a ouvir um vídeo hoje, ouvir outro amanhã, e vai indo, e vai indo. Ele vai captando aquilo tudo, de repente ele não sabe nem no que ele está fazendo mais. Ele não sabe qual é o seu chamado mais. Ele não consegue identificar mais qual é a voz do mestre agora. Porque o diabo sabe, o irmão Brana falou para nós, olha, o diabo é especialista em vender para você uma mentira, e nesta mentira, possuindo nela, nesta mentira, 99% de verdade. Quantas seitas e religiões aí no mundo, vendendo para as pessoas um acesso ao céu, que levam a elas 99% do caminho. Mas que lá na frente há algo que contradiz com a Bíblia, e então eles saem do caminho. Ora, isso existe mais, muitas armadilhas pelo caminho, mas há uma promessa, de uma armadura que te protegerá, é isso que Cristo quer dar para você hoje. Neste confronto, você não está só, alistando-se no exército de Cristo, você não está sozinho, não está desarmado, não está despreparado, você não está entrando numa guerra com uma arminha fraca, limitada, de curto alcance, não a tua oração. Guarde bem isto, o irmão Brana chegou a dizer na mensagem, a maior batalha jamais pelejada, que a nossa oração é como uma bomba atômica de fé. Ora, veja para que Cristo te chamou, entenda isso, que Ele chamou você, tirou você de um lugar, onde todos os dardos de Satanás lhe alcançavam, seu lar estava um fracasso, sua casa estava um fracasso, seu casamento estava um fracasso, estava fadado a fracassar, seus filhos todos complicados, Ele foi lá e resgatou você, tirou você, lavou você com o sangue dEle, remiu você, pôs você ali, equipou você com o melhor que tinha, e disse, eu te dou ainda esta bomba atômica de fé, que quando você orar, crendo, você vai receber, não importa o tamanho da muralha, não importa o tamanho da montanha, mantenha-se aqui nesta posição, que eu cuidarei de você. Nós temos um chamado, sabe, Ele quer que você seja o sal da terra, Ele quer que você seja a luz para este mundo, não é uma luz fria, apagada, preguiçosa, não, uma luz que está irradiando o calor dela, calor, as pessoas passam perto e sentem uma presença diferente, algo sobrenatural dentro de você, fomos chamados para isso, para gerarmos um impacto nessa sociedade, não do que sabemos fazer de nós mesmos, há astros aí que criam o impacto na sociedade, pelo dom que tem, pelo talento que tem, mas queremos causar um impacto pela obediência da palavra, pela posição nossa como verdadeiro cristão. Então Ele diz, olha, nunca ponha isso em sua cabeça, vou voltar um pouquinho, muitas pessoas somente pensam que quando elas se tornam um cristão, que isso é tudo o que eles necessitam fazer, que isso resolve o assunto para sempre, contanto que eles sejam um cristão e todas as coisas virão para eles facilmente, nunca ponha isso em sua cabeça, pois eu me torno um cristão para lutar, lutar o bom combate da fé, eu me torno um cristão para entrar na linha de batalha, nós somos soldados cristãos, e nós temos que ser treinados e criados, a conhecer todas as técnicas do inimigo, para saber como nos fortificar, para saber como lutar o combate. Que coisa maravilhosa, olha só isso, eu me torno cristão para entrar na linha de batalha. Cristo viu em você um espírito, sabe, guerreiro, de soldado, que não desiste, por isso Ele vem te fortalecendo dia após dia, você não entende as lutas que você está passando aí, as dificuldades que você está enfrentando, mas aqui está o motivo, você é um bom soldado, para os bons soldados estão os maiores confrontos, e Cristo sabe que Ele equipou você corretamente para vencer, você não foi equipado para fracassar, mas para vencer. Não desista, continue empunhando a espada nas mãos, que é a Palavra de Deus, continue manuseando a Palavra, orando a Deus, caminhando com Deus, e você vai obter a sua vitória. Nós somos soldados cristãos, e nós temos que ser treinados e criados, e conhecer todas as técnicas do inimigo, para saber como nos fortificar, como lutar o combate, nós podemos somente fazer isso, conforme o Espírito Santo nos revela, nós não podemos tomar o que alguma outra nação diz, quando nós vamos à guerra, algumas das suas ideias, porém nós temos que tomar nossas próprias ideias, da maneira que o Espírito Santo nos dirigiria, e que ideias Ele nos daria, porque Ele é generalíssimo do exército do cristão, Ele é o sumo general do exército, temos que seguir as ideias que Ele nos dá, não são as nossas, não são os nossos pensamentos, não são as nossas razões, mas as ideias que Ele tem dado, Ele transmite através da sua palavra, Ele dá uma direção, e cabe a mim e a você, seguir as ordens do Mestre, se você quer vencer, obedeça a palavra de Deus, e mantenha-se no teu chamado, não, mas está muito todo mundo assim, agitado, deixe-se agitar, o general Jesus Cristo, quando te chamou lá atrás, chamou você para ficar nessa posição, não saia da fila, amém? Vamos orar, amado e eterno Deus, assim começamos mais um dia, Senhor, nos colocando, Pai, diante do Senhor, e pedindo que as tuas mãos poderosas, prosseguam estendidas sobre cada um de nós, e nos abençoe, nos ajude, nos fortaleça, e Pai, nos dê graças, Senhor, para irmos em frente, nesta jornada, nesta batalha, que saímos como vencedores, pois entendemos, ó Pai, que fomos chamados aqui, não para uma festa, não para um piquenique, mas para lutar, para vencer, para estar na linha de frente, não é qualquer soldado, que vai para a linha de frente, mas o Senhor escolheu, a estes que me ouvem, a estes que estão aqui, buscando a tua palavra, todas as manhãs, a estes o Senhor escolheu, e os colocou, num lugar muito especial, que os nossos músculos da fé, sejam fortalecidos, todos os dias, e assim possamos vencer, todo e qualquer problema, que aparecer a nossa frente, Pai, que possamos empunhar essa espada, até o dia do teu arrependimento, abatamento, com vida, com vigor, com ânimo, satisfeitos, trazendo e fazendo, o melhor para o Senhor, em nome de Jesus Cristo, peço isto a ti Senhor, abençoe estes lares, estas casas, e famílias, que nos recebem, que a benção do Senhor, esteja sobre eles, em nome de Jesus Cristo, peço isto, amém Senhor, amém. 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 Amém.